A demora para conseguir um retorno com o ortopedista tem deixado os pacientes angustiados aqui em Joinville. Tem gente com o exame em mãos esperando um ano para mostrar o resultado para o médico. As dores também incomodam quem já quase não consegue mais andar e vive à base de medicamentos para aliviar o desconforto. Em dezembro, Rosa Solange descobriu uma artrose no quadril com classificação gravíssima e desde então ela espera por uma consulta no Hospital São José com o ortopedista para marcar uma cirurgia. Rosa, esse jeito que você está sentada aqui no braço do sofá é a única posição que você consegue ficar para aguentar a dor? Sim, exatamente. Para poder fazer as refeições, para poder mexer no computador se eu precisar para alguma coisa, é só sentada aqui no braço do sofá mesmo. que ele é mais alto, é mais firme, eu tenho encosto. Ou se eu for sentar no sofá eu preciso fazer um aparato como se fosse um ninho para mim poder sentar para o quadril não sentir tanta dor, tanto impacto. A única opção que eu tive foi comprar muletas para poder estar então andando o mínimo possível dentro de casa, sair fazer, levar meu filho para a escola e também tive que adaptar, trocar minha categoria do carro, ter um carro automático porque eu não posso mais dirigir carro manual. Devido ao começo das dores estarem vindo a gente optou por comprar um apartamento que tivesse elevador, justamente prevendo que já pudesse chegar à situação mais grave. De fato, se não fosse hoje ter o elevador eu estaria presa aqui o dia inteiro. Além disso, Rosa, que tem 43 anos, precisou parar de trabalhar. Em fevereiro, ela esteve no Hospital Municipal São José e verificou que estava na posição de número 9 para consulta com ortopedista. Como ainda não foi chamada, na última semana retornou para saber o motivo da demora e foi comunicada que de 9, agora ela está na posição de número 12, mesmo com o quadro classificado como gravíssimo. Está colocado como P1, o médico fez uma videoconferência com o ortopedista, o ortopedista também deu esse mesmo laudo para ele e também eu estive num médico particular para ter mais um respaldo, mais uma resposta e ele constatou a mesma coisa. O caso é gravíssimo, é de cirurgia, não tem muito mais o que esperar porque vai piorar o ponto de eu depender totalmente, quem sabe até de uma cadeira de rodas. Então eu vivo, digamos que dopada, porque meu café da manhã são quatro comprimidos. Durante o dia, se eu tiver dor, eu me obrigo a tomar mais um pelo menos para poder suportar um pouco mais. E à noite eu tenho que tomar isso daqui para poder dormir, senão eu não tenho condições de aguentar a dor sem medicação. A demora em conseguir uma consulta também tem afetado e muito a saúde da dona Fausta, de 62 anos. Ela, que é diabética e hipertensa, sofre de fortes dores na coluna que se estendem até o nervo ciático e radiam para os braços e pernas. Há um ano, conseguiu realizar uma ressonância magnética pelo SUS, mas até agora não retornou ao especialista para levar o resultado e iniciar um tratamento. Há algum tempo atrás, a gente está sempre tentando monitorar pela listagem do SUS, eu estava na posição 27, apesar de ser P1, que é prioridade 1. Agora eu estou na posição 43, um ano, com um exame caro, que provavelmente quando eu levar no médico, eu não sei se vai ter validade, porque em um ano muita coisa aconteceu. E as minhas dores continuam, tem noites que eu não durmo, porque me repuxa toda a perna, lateja as pernas, os braços, a mão incha. Como ainda não passou com o ortopedista, o único remédio que ela toma é para o problema que tem no ombro, que alivia um pouco a dor na coluna. As dificuldades para se conseguir, para se retornar a uma consulta, para que a gente possa ter uma medicação, né? Ou uma fisioterapia, ou sei lá, né? O que for que o médico venha nos passar, é difícil. Então... Forte esse suspiro, né? É o suspiro da angústia. A dona Fausta comentou ali que há um ano, muita coisa aconteceu, e a resposta que possivelmente vão dar para ela, é de que de fato, muita coisa aconteceu, talvez a situação dela esteja mais grave, eu não duvido que isso tenha acontecido, apesar de ela estar tentando, assim como essa também que nós estamos mostrando aí, fazendo tudo que elas podem para não forçar aquilo que elas já sabem que estão trazendo muitos transtornos e faltando qualidade de vida para elas. Aí eu fico me perguntando, se o caso delas é grave, o que há de mais grave para em um ano elas não conseguirem ser atendidas? E que casos mais graves que os delas podem estar chegando nessas unidades, para elas começarem a ficar cada vez mais distante de serem chamadas e realizar essa cirurgia? Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber sobre os casos que acabamos de mostrar, mas ainda não tivemos resposta. A gente está aguardando ansiosamente, inclusive, balanço geral agora, meio-dia e 37, temos até a 1h20 da tarde. Se a Prefeitura quiser se posicionar, estamos no aguardo.